Oi pessoal, na aula de hoje eu quero te ensinar uma receita cheia de memórias afetivas que nos leva de volta à casa das avós, das tias, daquela vizinha tão querida. Tô falando do quê? Bolinho de chuva. Bolinho de chuva recheado. Bora aprender! E para o nosso bolinho de chuva, eu tenho aqui os ovos, que eu vou dar uma ligeira batida, pode ser com gafo, pode ser com fuê. Vou aproveitar e já colocar um pouquinho de baunilha ou extrato de baunilha, para aromatizar, ficar bem gostoso. Vamos colocar também, olha que interessante, a gente coloca água na nossa receita. Por quê? Porque a água sempre vai me trazer, no caso do bolinho de chuva, uma massa mais leve. É incrível isso, né? Normalmente a gente usa leite, mas nessa receita especial, que eu vejo ela como especial mesmo, eu uso água. Vou dar uma misturada. E aproveitando, eu já vou acrescentar aqui o açúcar. Olha, receita rápida, receita que todo mundo gosta, e que tem um resultado final excelente. E para os ingredientes secos, eu tenho aqui, olha, a farinha de trigo. Ingrediente secreto, olha lá, gente, que traz algo surpreendente nos bolinhos de chuva. O amido de milho, deixa ele completamente sequinho, mais aveludado, aquela textura mais gostosa. É um segredinho lá de casa mesmo. Minha avó também colocava, sempre colocou, uma pequena porção de amido de milho, que eu tenho aqui, olha. Então, está aqui. Para enriquecer ainda mais, leite em pó, um pouco. Vai enriquecer a receita, vai dar um sabor bacana, gostoso. Mas tem também a função de deixar mais leve. A química do bolinho de chuva, ela é muito simples, ela é muito comum, muito tradicional. Mas os pequenos detalhes é que fazem realmente as grandes diferenças. Fermento em pó, está aqui. Lembrando que a receita, e aqui um pouquinho de flor de sal. A receita está sempre, né, gente? Está sempre na descrição do vídeo. Ou, se vocês preferirem, dá uma passeada no nosso site, alvarorodrigues.com.br. Não só essa receita, está lá disponível, mas também um monte de outras receitas. Olha só. E por que a gente peneirou os ingredientes secos? Não poderia colocar tudo junto? Até poderia. Mas quando eu peneiro os ingredientes secos, sobretudo a farinha de trigo, eu trago um pouco mais de oxigenação. A farinha, ela fica mais leve, mais aerada. Consequentemente, o meu pão, o meu bolo, o meu bolinho de chuva, também vai ficar mais leve e mais macio. É isso. Aqui o que nós temos, então? Olha que receita maravilhosa. Está praticamente pronta. Eu tenho parte líquida, que eu até mudei de tigela, e a parte seca. Tanto faz misturar? Na verdade, não. O que a gente vai fazer? Que isso também traz uma diferença muito grande. Eu vou pegar os ingredientes secos, olha. E vou colocar em três levas na parte dos ingredientes líquidos. Olha. E a gente mistura com fuê ou com batedoras. E se você tem aquela batedeira manual, dá para usar também. Fica super bacana utilizar com aquele batedor. Quebra um galho muito grande e o resultado final é o mesmo. Olha. Deixa eu colocar a farinha de uma vez. Eu vou deixar essa massa um pouco mais pesada, digamos. Ela pode criar aquelas pelotinhas de farinha de trigo. E não é o que a gente quer. Então, eu vou fazer agora a segunda leva e depois a terceira. Olha lá. Massa pronta. Linda, linda, linda. Textura perfeita. E aí? Segredinhos continuam. E que bom, né? Dividir com você, como eu costumo dizer, o pouco que sabemos. Graças a Deus. Para isso que nós estamos aqui. Olha. Limpei a borda. E nesse momento, olha o segredinho. Deixa a massa quieta. Pega a sua panela. Coloca o óleo para a fritura. E deixa ela paradinha. É o que eu vou fazer e eu já te mostro. Está gostando dessa receita? Espero que sim. Então, mande seu comentário. Dá um like para nós. Compartilhe com seus amigos. E não deixe de fazer a sua inscrição. Ainda não é inscrito ou inscrita no canal? É muito fácil. Só clicar na taja inscrever. E você fica sabendo de todas as nossas novidades. Ah! Se quiser acionar o sininho também. Ótimo. Chega rapidinho as novidades para você. Aqui tem a nossa massa. Olha. Que ficou paradinha. E aí, como o fermento reagiu. O que nós vamos fazer? Eu vou dar uma misturada de leve. Ah, mas aí não estraga a massa misturar? Nesse caso, de forma nenhuma. Porque não é uma massa aerada. Na hora de fritar. Que é o que nós já vamos começar a fazer. Eu já tenho que ter o óleo. Olha. Nosso óleo já estava aquecido. Tenha bastante cuidado. Como diziam lá em casa. Cabo para trás. Se puder fritar na chama de trás. Também é mais prudente. Não é? Porque isso é uma coisa muito séria. Muito importante. Já deixo aqui. Olha. Eu sempre gosto de pegar o papel toalha e dar essa amassada nele. Eu tenho a impressão que, mesmo os salgadinhos, fritos, ficam mais sequinhos do que aquele papel esticado. Mas aí fica a seu critério. Vamos ver o que acontece? Olha. Eu não quero fazer muito grande. Porque não tem necessidade. Então a ideia é esta aqui. Olha lá. Pega com a colher. Vai tirando com a outra. Se você... Olha. Reparar. Eles vão... Começar a virar sozinho. Olha. O óleo está excelente. Porque não está quente demais. Olha lá. Virou. E você também... Não coloque em uma panela muito grande. Porque senão os primeiros vão ficando muito escuros. Muito passado do ponto. Olha aqui. É muito legal, gente. Bolinho de chuva. Acho que a maioria das pessoas tem... Essa lembrança boa da infância. Não é? Ou que seja agora mesmo. Bolinho de chuva é de zero a cem anos. Não é mesmo? Olha. Eu vou girando. Até que eles estejam mais douradinhos. Mais uma leva. Olha que belezinha, gente. Que ficam. Está vendo? Não deixa dourar demais. Porque aí eles podem não ficar tão macios. De vez em quando... Eu não sei porquê. Sai um assim meio... Meio... Desengonçado. Meio torto. Faz parte. É da família. Não tem problema. Família dos bolinhos. Está aqui. E aí eu te digo uma coisa. Você acha que acabou a receita? Já vai desligar? Não. Fica comigo mais um pouquinho. Porque o principal vem agora. Toda a finalização e como que a gente recheia. Até já. E tenho aqui aquela apostila maravilhosa com nada menos do que 50 receitas. Olha. Chamada apostila coleção de ouro. São as 50 melhores receitas dos primeiros 25 anos da escola. É tempo. Olha só. Mas todas elas muito especiais. 25 salgadas. 25 doces. E muita gente manda de volta para nós o comentário dizendo que está aproveitando bastante para o dia a dia. Para a família. Ou mesmo para as encomendas. Esta linda apostila. Se você também quiser a sua. Então fale conosco. Pelo WhatsApp. 911, né? São Paulo. 95551-0698. Ok? Não deixe de ter a sua. É muito bacana. Bom. Eu tenho aqui. Alguns bolinhos que eu reservei. Olha. Que eu vou passar. Alguns no açúcar refinado. E outros no açúcar refinado com canela em pó. Aí fica a seu critério. Eu particularmente adoro canela em pó. Mas você não tem o hábito. Não há problema nenhum. Agora, amiga. O que eu posso dizer com relação a isso? Olha. Só para você. Que gosta da coisa também bem caprichada. Bem feitinha. O que é possível fazer? É mole uma coisa dessa? Olha. Você só dá. Retira, às vezes, essas rebarbinhas assim. Mas isso é só, digamos. Você vai servir um bolinho de chuva em algum momento mais especiais. Ou você também é muito caprichoso, muito caprichosa. Gostaria de fazer isso. Eu só estou te mostrando, na verdade, uma técnica. Não é? Ó. Conforme você passa pelo açúcar, pela canela. Olha só. O corte, aonde você cortou, ele... Olha aqui, ó. Está aqui. O açúcar acaba tampando. Você pode colocar essa marquinha para baixo. E é o que eu vou fazer. Passar eles todos no açúcar. Antes da gente rechear. Que aí... Aí é a consagração total de um bolinho de chuva realmente delicioso. Olha aí, gente. E... Para finalizarmos, essa aula de hoje, bem bacana, não é? Quero que vocês façam em casa. Não deixem de fazer. O que eu quero mostrar? Olha. Isso aqui é um bico injetor para a gente rechear cupcake. Talvez você não tenha. Mas, enfim. Não se preocupe com isso. Tem uma tesoura? Aquela mesma que a gente tirou as rebarbas. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Ó. Põe a tesoura sem furar do outro lado. Faz esse movimento com a tesoura. Tenho aqui um furinho. Um bico perlé. Olha. Menos de meio centímetro. Aí eu vou lá dentro. Ó. Cuidado porque às vezes ele estoura de tanto recheio. Olha isso. Doce de leite. Vou deixar aqui. De novo. Ó. Vou fazer para você ver com a tesoura mesmo que dá super certo. E aqui eu tenho, que você encontra no mercado, um creme de goiabada. Na verdade chama goiabada cremosa. Ó. Recheia bem. Olha para isso, gente. Aí, o que que você faz? Já comecei. Olha só. Que coisa feia. Ó. Você passa a parte da goiabada, do doce de leite, passa no açúcar. E para surpresa de todo mundo, você deixa essa parte recheada para baixo. Isso é muito legal. Por quê? Porque aí vai acontecer o seguinte. Olha. Quando alguém da sua família, alguém que for te visitar, você fala. Olha, eu fiz um bolinho de chuva bem gostoso. Dá o cérebro quentinho, que é gostoso, né? Então deixa para fazer de última hora. E aí seu convidado, sua convidada vai provar. E vai ser mais ou menos isso aqui. Quer ver? Hum. Nossa senhora. Hum. Vou provar esse outro também. É, porque tem que ser rápido. Quer ver? Olha. Fala. Para se isso não está. Não está de morrer, tá? É verdade mesmo. Eu vou deixar aqui. Agora a gente vai fazer um cafezinho. É quase final de tarde. Para que todos provem esses bolinhos recheados, deliciosos. Ou não recheados também, não é? E aqui eu me despeço de vocês. Mandando um beijo grande no coração de todos. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima receita. Ah, se nesse final de semana fizer um friozinho. Ou mesmo antes disso, já faça esse bolinho de chuva. Manda um comentário para nós. Beijo, gente. Até mais.